Fá, 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 Fá Até me bebe, ué Mú polo é Nicoló Sem bewa, bela, mewa, bebe, são Se não tá dando Niquei bosta, me nifé, antafó Cê é antafó Ê, 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 Ê Meni, vás, é tudo bem Ê, Ê, Ê Nivei, vã, nivó Fica, pô, síti Nivei, vã, nivó, fica, tei, quera, gão Fica, pô, desce Fica, pô, desce Fica, pô, desce Fica, pô, desce Fica, pô, desce